Convido-os a todos a ajudar com a sua paz, para que os outros a percebam e comecem a procurá-la. Vocês estão, queridos filhos, na paz. Não podem compreender o que significa ou não possuí-la. Por isso, eu os convido a ajudar com a sua oração e com a sua vida a destruir nas pessoas aquilo que é mal e a levá-las a descobrir o engano de que se utiliza Satanás. Rezem para que a verdade prevaleça em todos os corações.